Vem cá, me conta uma coisa Você é o famoso, é a famosa fitness fake Sabe o que é isso? Calma que eu te explico Você acha que é aquela pessoa que tá fazendo tudo saudável Quando na verdade tá tudo errado? Você não sabe o que é isso? Pois bem, o vídeo de hoje é pra você que acha que pra emagrecer é só comer um monte de fruta E não é só isso Mas antes, se inscreve no nosso canal, desce aqui nos comentários Tem um botãozinho, inscreve-se, aperta lá, do lado tem um sininho Esse sininho é pra você saber que tem vídeo novo no canal Que a gente começou um vídeo ao vivo E aproveita e aperta o dedo no like Pra gente chegar logo a 4 milhões de inscritos Que a gente tá chegando e eu preciso da sua sugestão Dá uma dica de como a gente vai comemorar esses 4 milhões Estamos abertos às sugestões de vocês Afinal de contas, quem faz esse canal aqui é você Mas chega de blá 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 e bora pro vídeo Mas vamos descobrir, será que comer um monte de fruta é bom? Bom, que fruta faz bem à saúde? Todo mundo sabe, na verdade Que a gente cresceu ouvindo a mãe dizer Menino, come fruta e verdura Menino, não foi? Isso é verdade Mas o grande erro aqui é achar que a fruta pode ser consumida em qualquer quantidade E isso sem nenhuma consequência E eu hoje entendo porque eu tinha umas tias lá no crato Que passavam o dia comendo fruta no sítio e viviam obesas Gente, as frutas são ricas em fibras, em vitaminas, minerais, antioxidantes São responsáveis por nos fornecerem energia Por regular o organismo Mas a gente tem que saber como consumir E ainda tem a opção de fruta seca Como ameixa, damasca, passas Tudo muito chique, né? Tâmaras Mas mesmo essas, principalmente essas A gente tem que ter cuidado Mas quando é que fruta faz mal? As frutas, quando elas são consumidas na quantidade adequada Elas trazem diversos benefícios à nossa saúde Como eu já falei, o problema é a quantidade Se você passa o dia todo comendo fruta Que é o que muita gente faz Porque, ah, porque eu tenho que emagrecer Bateu fome Quer comer direto Frutinha Aí o seu nível de glicose vai subir constantemente Não só constantemente, mas rapidamente E aí você vai sempre permanecer com açúcar alto no sangue E isso faz com que seu organismo tenha uma sobrecarga de trabalho Seu organismo vai produzir mais insulina E toda vida que ele produz mais insulina Você engorda mais também E aí você vai começar a ter problema no teu metabolismo Inclusive você começa a correr o maior risco de ter diabetes tipo 2 Então você precisa ter cuidado com o açúcar natural que tem nas frutas Que é a frutose A frutose é rapidamente metabolizada no organismo Virando gordura Isso bem mais rápido do que a glicose E isso faz com que aconteça o armazenamento de gordura no corpo Principalmente na barriga O famoso bucho E se for em excesso As frutas começam a alterar o equilíbrio eletrolítico do corpo Ou seja, do sódio, potássio Começa a sobrecarregar os rins Você consegue imaginar uma pessoa com problema renal comendo um monte de fruta Pergunte ao nutricionista se ele libera fruta à vontade Para quem tem insuficiência renal crônica Pessoas que tem problemas no estômago e no intestino Também tem que começar a regular a quantidade de fruta O excesso de frutose é transformado em gordura pelo fígado E como essa gordura não é metabolizada na maior parte das vezes Elas vão obstruir as artérias do corpo E você a longo prazo pode ter infarto AVC Aumento da pressão Então comer fruta em excesso Pode causar inclusive aumento do peso Então quem é que pode imaginar que fruta pode causar tudo isso, né gente? Ou seja, a diferença entre o veneno e o remédio Muitas vezes é a quantidade Agora existe a pior forma de se consumir as frutas Que é na forma de suco Exatamente você já sabe No mundo inteiro as pessoas estão diminuindo o consumo de refrigerante Sabe disso? E isso é ótimo Só que as pessoas estão agora substituindo por suco de fruta As pessoas procuram opções mais saudáveis E é verdade O suco é melhor que o refrigerante Mas gente, presta atenção em uma coisa que eu preciso falar pra vocês Uma fruta contém aquela quantidade de frutose Só que tem outras que tem muito mais frutose E que você só pode comer um quarto da fruta Agora imagine você pegar quatro, cinco, seis frutas Somar toda essa frutose e colocar num copo Isso se você tomar só um copo E se você mora num lugar quente Bota um gelinho e toma três copos de suco Então o suco contém muito mais frutose do que a própria fruta Porque além de não ter as fibras pra ajudar a chupar isso pelas fezes Você concentra cinco frutas num copo Veja uma laranja Você não consegue chupar mais de duas laranjas Comer o bago, o bagaço Não consegue Mas você consegue colocar Eu consigo pelo menos Colocar sete laranjas num copo De 500ml com gelo e tomar achando gostoso Não é verdade? E você sabe qual é o resultado dessa conta toda? Pico de açúcar no sangue Pico de insulina E pico de cortisol Então sucos de frutas Mesmo sendo mais saudáveis do que refrigerantes Devem ser evitados Devem ser consumidos com muita cautela Tem gente que tem sede e vai tomar suco Principalmente diabético E você se quiser emagrecer Além disso A fruta tem mais um problema Que são os agrotóxicos e pesticidas Que isso é um outro ponto a ser abordado Ou seja, a quantidade de pesticidas nas frutas Tem muita gente que acha Que tá vivendo de uma forma saudável Porque não tá comendo carne Ah, eu não como carne Aí come um monte de fruta Cheia de veneno Aí você diz Mas a carne também tem veneno? Tem Bora variar os venenos? Então, não é melhor? Come um pouquinho de veneno de uma coisa Um pouquinho de outra Porque a outra opção É você comprar tudo orgânico Nem todo mundo pode Ou então você produzir Ter um sede Nem todo mundo pode Não é fácil E infelizmente o Brasil O Brasil É o maior usuário de pesticida do mundo Isso não é de agora não Ah, porque Bolsonaro Bolsonaro em relação a isso Deu uma piorada nas coisas Certo? Eu votei no Bolsonaro Mas aqui não tem fã de político não Aqui tem coisa decente Esse canal aqui A gente não tem lado não Tá cometendo muito erro Em relação a essa política Do agronegócio Então ele tem feito coisas incríveis No Brasil, é verdade Mas essa parte do agronegócio Tá pau, viu? Mas o Brasil já tem esse título de campeão Desde 2008 Então o Bolsonaro só tá continuando Ele liberou mais ainda agora nesse governo Ou seja A não ser que você tenha condições De consumir frutas orgânicas O consumo excessivo de frutas Comuns Vai tá cheio de agrotóxico E pesticida Então gente Vamos compartilhar esse vídeo com todo mundo A gente não pode aceitar isso Não podemos aceitar isso E olha só Se você quer saber como lavar as frutas E as verduras E diminuir um pouco Essa quantidade de agrotóxico Nós temos um vídeo no canal E eu vou deixar o link aqui Pra você assistir Depois de acabar esse vídeo Então qual a quantidade ideal De fruta a ser consumida? Em média De duas a quatro porções por dia Cada porção equivale Mais ou menos A uma fruta média Ou seja Uma maçã Uma banana Uma laranja E etc Ou também Uma xícara pequena De fruta picada Se você exagerar Na fruta Um dia ou outro Não vai morrer por causa disso não Gente Quando era criança Eu sentava debaixo De um pé de manga Que eu chupava 13 mangas Mas Era uma vez perdida Quer dizer Era toda semana Mas Era criança Não sabia nada disso O problema é quando você vive Comendo fruta E o pior Você come às vezes à noite Antes de dormir Uma boa maneira de comer frutas É combinar com fibras Com castanhas Oleaginosas Porque aí você faz Com que a absorção Da frutose Seja mais lenta Você pode colocar Nozes Amêndoas Avelã Todos esses alimentos Têm gorduras boas Que fazem uma boa combinação Com a fruta E quais são as melhores opções Para comer De fruta Se você adora fruta E não abre mão De comer uma boa quantidade Todo dia Prefira as frutas Mais cítricas Prefira as que tem Menos açúcar Menos carboidrato Alguns exemplos são Arcerola Ameixa Amora Caju Laranja lima Limão Framboesa Groselha Jabuticaba Mirtilo Maçã verde E maracujá E sempre que possível Opte pelas frutas orgânicas Se você tem um pedacinho De terra em casa Um quintalzinho Planta uma fruteira E quando você puder Invista em comprar orgânico Eu sei gente Que não é barato Mas invista Aqui no canal A gente tem um vídeo Onde eu falo Sobre as frutas Com maior índice glicêmico Que eu sei Que vocês vão perguntar Sobre isso Vou deixar também Na descrição do vídeo E as frutas Com a maior quantidade De açúcar São Banana Figo Maçã vermelha Mamão Manga E tâmara Sendo assim Meus amigos Vamos consumir fruta Vamos sim Mas com moderação E de preferência Aquelas que tem Os índices glicêmicos Menores Ou seja Aquela que joga Açúcar no seu sangue Mais lentamente Sempre prefira As frutas in natura É melhor comer As frutas in natura Do que as frutas secas As frutas secas São concentradas Desidratadas E em pequenas porções Você encontra muito açúcar E se você tiver Uma vontade louca De tomar um suco Prefira o suco de limão E se você quiser Emagrecer mesmo Então vem participar Da nossa semana Do emagrecimento definitivo O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo É o evento online E gratuito Agora escreve aqui embaixo Quais são as frutas Que você come mais Você tem essa coisa De comer fruta demais Você acha que você Não consegue emagrecer mais Porque exagera Nas frutas Escreve aqui embaixo Compartilha esse vídeo Com todos os grupos De whatsapp Principalmente Com aquelas pessoas Que tentam emagrecer E não conseguem Porque ficam comendo fruta Em excesso Grande abraço Viva com saúde Viva com paixão E com Deus do coração Tchau gente Viva com paixão 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 O que é isso?